Infelizmente, a maior notícia de Natal vem do governo que ele defende, que é o verdadeiro presente de grego de Natal ao povo brasileiro, representado por esse desgoverno, que é o governo Jair Bolsonaro. Nós estamos vendo aí o povo clamando por vacina. No momento em que as UTIs estão enchendo, o número de mortos está crescendo, o número de pessoas infectadas está crescendo e o Ministério da Saúde encontra-se simplesmente perdido. Mas se não bastassem isso, nós estamos vendo aí essa crise social imensa, a que está vivendo a nossa população. E hoje o ministro Paulo Guedes vem à imprensa de comemorar o fim do auxílio emergencial. Olha que presente de grego foi apresentado para a nossa população. Não bastasse a alta do preço dos alimentos, da carne, do arroz, do óleo de soja, os aumentos no gás de cozinha, agora também o aumento na energia. E eu quero falar especificamente sobre essa questão da energia, porque tem preocupado muito. E tem preocupado também, nós vimos agora a crise no Amapá, com os processos de privatização e essa incompetência do governo federal em lidar com essa crise, mas tem uma preocupação também em relação ao meu estado do Acre. Recentemente o ministro das Minas e Energia disse que provavelmente um dos estados que poderia passar pelo apagão seria o estado do Acre. Mas hoje o nosso povo que está se deparando, o povo do meu estado que está se deparando com todos esses problemas, com toda essa carestia e agora com o fim do aumento, com o fim do auxílio emergencial, teve uma péssima notícia novamente. Além do aumento de energia já anunciado, agora recentemente a Anel fez uma revisão de tarifas e, pasmem, o estado de Rondônia teve uma redução de tarifas em 11,29% e o estado do Acre houve um aumento de tarifa para 2,95%. Eu quero saber qual é o critério que foi utilizado para a Anel, dois estados próximos, amazônicos, da região norte, muito parecidos, e um você tem uma redução drástica na tarifa, enquanto o outro, um estado pobre, que é o meu estado, que tem apagões, tem acontecido problemas sérios nas redes, em vários bairros, em vários municípios, os investimentos que estavam previstos como linhão para a Cruzeiro do Sul não aconteceram e nós temos aí esse problema das tarifas que já vem desde a privatização da energia. Então, nós estamos pedindo explicações, nós estamos pedindo providências, o povo do Acre não pode continuar sofrendo, o setor produtivo do Acre não pode continuar sofrendo com essas tarifas caríssimas de energia que tanto prejudicam a nossa população.